Ae, já que nós é avós da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada Ae piranha, rola, hoje tem bandelão, hoje tem baile de rua, DJ Rafinha né, esse eu conheço Vem, com a banda no pai, joga com vontade, joga com vontade, senta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Senta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Vem, 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 com a banda no pai, vem, 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 com a banda no pai Vem, 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 com a banda no pai, joga com vontade, joga com vontade, senta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Joga com vontade, joga com vontade Certa-se com a setra, cê tá quicando na vibe Certa-se com a setra, cê tá quicando na vibe Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha, é só piracadão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadada da novinha, é só piracadão Toma 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 Tom Rola, hoje tem bandelão, hoje tem baile de rua, DJ Rafinha né, vê se eu conheço Bem, com a banda no pai, joga com vontade, joga com vontade Senta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Senta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Bem, 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 com a banda no pai Bem, 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 com a banda no pai Joga com vontade, joga com vontade, seta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Joga com vontade, joga com vontade Zeta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Zeta-se, concentra, cê tá quicando na vibe Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só piropadão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadada da novinha Só é piropadão Na buceta apertadada da novinha É só piropadão Toma 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 Tom Obrigado.